Acho que desde a adolescência eu tenho a corrida com um momento de lazer, de estar comigo mesma, mas que eu pratico, que eu busco evoluir na corrida e me conhecer melhor faz cerca de 3 a 4 anos. Eu me chamo Patrícia, algumas pessoas me conhecem como Pati Cerrado. Eu moro em São Jorge há 12 anos, trabalho como guia e também gosto de correr em trilhas, né? Eu sou uma pessoa que respira trilha, então quando eu não estou na trilha, eu estou pensando em trilha. Chegando no cantinho aqui onde eu me escondo um pouquinho, aqui tem muito resquício da atividade de garimpeiro, assim, e eu ando no quintal aqui e chuto cristal, então fui pegando, assim, remanejando eles dentro do meu quintal, né? A primeira prova que eu corri foi em 2018, nunca tinha corrido, né? E eu tinha bastante preconceito, assim. Eu sempre falava, não, eu corro pra mim, não corro pra competir, não preciso disso e tal. Aí me convenceram a participar, eu ganhei a inscrição na prova. E aí eu me amarrei, porque nunca tinha tido a sensação de entrar numa prova, de juntar numa arena pra lagada, de conhecer a galera. E aí fiz 14K e aí ganhei a prova, eu bati o recorde da prova feminina. Acho que deu uma sensação muito boa, assim, de tipo, nossa, agora eu vou treinar, vou evoluir. E comecei a gostar de competir, assim. Eu comecei a guiar quando eu mudei pra São Jorge, aí comecei a aprender as trilhas, aprender sobre o cerrado. E comecei a guiar, mas eu achei que ia ser um trampo pontual, assim, cara, vou fazer um curso que mudou minha vida, assim. Muitas vezes a gente pensa em corrida, em esporte, primeiramente pode vir uma ideia de saúde, de você tá querendo se cuidar. Mas junto com a corrida, a gente desperta outros sentimentos, assim. E pra mim, uma coisa que é muito boa é a autoconfiança. E eu acho que como mulher isso é muito bom, assim, porque às vezes existe uma grande insegurança de se firmar como mulher, de poder assumir alguma posição. E eu acho que a corrida me traz esse sentimento de acreditar em mim, de buscar o meu melhor, não só na hora que eu tô correndo, mas depois no meu dia a dia, assim. Manapati!